E aí meus chegados, beleza? Eu sou o Janderson e sejam bem-vindos à terceira parte da série gameplay de Castlevania Chronicles, de Play 1, no modo original. Vamos aqui dar o nosso Game Start, né pessoal? Está aqui o nosso save, vamos selecioná-lo. Bom, essa aqui que é a quinta fase, né? Vocês podem ver que é numa torre de relógio. E não sei se vocês notaram, né? No vídeo passado eu acabei comentando que essa aqui é uma das fases que eu tenho um certo domínio nela, né? Porém, eu só vou jogar ela no vídeo de hoje, porque mesmo eu tendo esse certo domínio, eu morro ainda muito nessa fase. Então vai ser somente ela, no vídeo de hoje. Vamos aqui com calma, né? Vocês devem saber que subida em torre de relógio é sempre complicado, né? Essa aqui é cheia de trollagens, né? Vou aqui nessa hora pegar um upgrade, né? Por chicote. Eu tenho essa medusa aqui, isso. Calma. Muita calma nessa hora. Isso. Pô, meu filho. Sério? É que você vai me trollar? Eu encostei nos espinhos. Beleza. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Muito bom. É, vocês podem ver aí, né? Que o negócio tá muito bom, né? Morrendo no começo da fase. Eu só vou pegar o upgrade do chicote e pronto. Não vou subir mais, não. Espinhos ali é muito zoado, cara, nesse jogo. Não só ali, né? Mas praticamente todo local, né? Encostou um pixel no espinho, já é hitkill. E não é nem um pixel mesmo, de fato. É um pixel da hitbox. E é bem pior ainda. Você vê que não encosta, né? Mas... É... Só encosta o pixel, né? Caímos tudo, beleza? Mais ou menos pegamos o upgrade do chicote, que era o mais importante, né? Vamos subindo aqui na maciota. Só mais pegamos uma olhada aqui. Isso. Aqui já é umas gangorras, né? Essas partes com gangorras é bem complicado. Calma. Ainda tem medusa res, né? Pra atrapalhar. Padrão. Toma essa. Por sorte, medusa res não são assim tão difíceis. O padrão delas... É até que é fácil de decorar, né? Calma. Isso. Vamos subir e ajeitar a gangorra aqui, pra não subir nessa escada, né? Esperar essa aqui passar. Isso. Aqui é uma call safe. Vou destruir essa vela aqui, ó. Porque essa vela tem uma cruz. E é uma boa subwap, né? Seta nesse camarada aqui. Isso. Estamos chegando no final da primeira sessão, né? Da fase. Devagarinho aqui. Aí sobe aqui e sobe as escadas. Agora vamos pra segunda sessão. Aqui aparece esses pilares de ossos, né? Aí você ataca esse aqui primeiro. Aí depois esse. Calma. Isso. Acertando esse outro camarada aqui. Pronto. Agora sim aqui em frente. Aí aqui já tem uma engrenagem troll, tá, pessoal? Aqui você tem que ir pulando. Senão ela te joga pra fora. Aqui você pula logo, né? Se você esperar um segundinho pra pular ali nessa segunda engrenagem... É morte certa, tá? Aí aqui você vai um pouco ligeiro, né? Assim. Bem aqui já tinha a medusa esperando, né? Bem aqui vai ter um... Essa massa de ferro. Calma. Pronto. Acertando aquela medusa, né? Senão ela ia atrapalhar. Bem aqui vai ter os... Free man, né? Da gaiola. Mas ainda não acabou. Bem aqui na frente tem mais, ó. Subindo aqui as escadas devagarinho. Acertando aqui. Toma essa. E... Chegamos no final de mais uma sessão, né? E essa aqui é a última sessão. Essa daqui não é... É cheia de trollagens, tá? Mas... É bem decorevo também, tá? Cês viram que cai uma engrenagem ali, tá, pessoal? Mas aquela engrenagem ali, ela causa dano, tá? É mesmo, é? E como elas são da cor... A mesma engrenagem que tem no background, elas são feitas pra trollar, né? Que caiu mais uma. Vamos derrubar essa. Isso. Acabei pegando um machado, né? Mas beleza. Aí que vai descer um PPI, né? Esperar ele vir aqui. Dois hits matam ele. Só que eu vou subir... É... Ajeitar uma gangoa pra não subir aqui, ó. Porque aqui temos um pendigo, né? Agora eu vou seguir em frente. Vamos aqui. Pronto. Ajeitando aqui. Isso. Bem aqui vai ter outra engrenagem. Se agacha bem aqui, né? Pula. Pra... Dribar, né? O PPI e a engrenagem. Bem aqui vai cair outra, ó. Você derruba ela também. Vê o que é que tem naquela vela aí? Ah, tem um coração grande. Vou pegar assim. Coração é... Vai ser importante aqui nessa parte. Bem aqui vai cair outro, hein? Só achado não me pegou. Aqui a gente tem uns bolinha pilas, né? Esperar atirar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pronto. Bem aqui em cima tem outro, né? Mas é melhor matar ele aqui de baixo mesmo, tá? Se eu subir ali, tem que tomar um atalho ali em cima, vai ter trollagem, tá? Então fazendo assim é um pouco mais safe. Porque aqui também vai cair, é, engrenagem, né? Aqui é a primeira. Derruba essa. A segunda vai cair bem aqui, ó. Você passa rápido. Calma. Ô, meu filho. Sério que você acertou um golpe? Aqui eu vacilei bonito. Bom, aqui não vai cair mais engrenagem, tá? Já é a última parte da fase. Ainda bem. Agora vamos aqui. Aqui é um calma. Acertando aqui. Destruiu os projetos. Agacha, né? E na frente do onipilho e sobe a última escada. E tá aqui o chefe do jogo, né? Que é a mulher louca. Essa chefe aqui é bem chatinha, tá? Tem que tomar bastante cuidado. Cuidado. Ô, droga. É, eu vou ficar preso mais nesse chefe aqui, cara. Calma. É. E quando você morre aqui, adivinha o dia que você volta. Exatamente. Lá embaixo novamente, né? Tem que subir tudo de novo. Quando eu estiver lá em cima, pessoal, eu volto o vídeo, tá? Então vamos lá. Porque quando eu subir lá, vai ficar um pouco mais fácil a batalha, né? Calma. Ô, droga. Vamos lá de novo. Isso. Ô, meu filho. Por que que você faz isso comigo? Não é porque ela atira sem parar, cara. Como se não houvesse amanhã. Eita, vai sobrar essa barra. É, cara. Fui detonado lindamente. E isso. É, acho que eu peguei o esqueminha dela. Oh, será que não? Bom, pessoal. Estamos aqui de volta. E pelo que eu percebi aqui nessa chefe, é que ela é daqueles chefes que é baseado em reação, né? Ela reage do jeito que você ataca, né? Vamos lá com calma. Vamos lá com calma. Ô, minha filha. Você vai ficar quieta, não? Não. Calma. Ela não fez nada. Calma. Isso. Ô, minha filha. Isso. Pronto. Não, meu filho. Não, cara. Não. Tava quase lá. Tava quase lá, meu Deus. Eu não estou suportando mais. Ai, calma, filho. Calma, 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 calma. Ah, meu Deus do céu, cara. Eu tô brabo, mano. Que bom, pessoal. Estamos aqui de volta. Morrei tanto por esse bosque. O controle acabou. Acabou descarregando. Então, vamos lá. Vamos matar ele no touch, tá? Toma essa. Mais essa outra. Mais essa outra aqui. Calma. Calma. Isso. Mais um aqui. Agora ela vai pegar a barra. Manda. Machado, tá, pessoal? Pronto. Finalmente, gente. Finalmente. Que chefe nojenta, cara. Deu até uma pausa aqui nas gravações, cara. Deu 27 minutos de gravação. Essa aqui foi sofrida, viu? Mais ou menos conseguimos pegar a orb com estilo, né? E matamos o bicho no touchscreen, né? Vocês puderam ver que teve uns momentos aí que eu fiquei meio boneco travado, né? Que eu tava caçando um botão aqui. Que eu tô jogando com os botões invisíveis na tela, né? Muito bom, viu? É. Bem o que eu falei, cara. Não adianta eu fazer duas fases pro vídeo, não, cara. Deve dar uma hora de gravação. Não rola. E essa fase aqui também é um capeta, viu? Mas então é isso, tá, gente? É. Vou encerrando o vídeo por aqui. Agradeço a quem assistiu até o final. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.